Ei, quarta-feira, dia de Papo Cabeça, a gente tá juntinho com você, a gente tá dividindo uma experiência que ela está nos passando, a psicóloga Carla Caparrós, falando aí de pessoas negativas, né? Como é que a gente lida com as notícias negativas, com as pessoas negativas que muitas vezes absorvem a nossa energia? Então, de repente você tá feliz, a pessoa te coloca pra baixo, o relacionamento tá indo embora, o trabalho também, você tá absorvendo isso? Como é que a gente tira isso da nossa vida, né Luquinha? Uma maneira de extrair, de extrair gostoso. Uma maneira de você falar pra pessoa negativa, virar positiva, mandar ela ir pro Kinoplex no Vale Sul e aproveitar a promoção da semana irresistível, que são pros negativos e também pra aqueles que são positivos de bem com a vida, no Kinoplex Vale Sul. Então, de segunda a quarta-feira, ingressos a partir de R$4,00 a meia entrada 2D e R$5,00 a meia entrada 3D. Lembrar você também que é cliente titular do cartão Itaucard, você vai pagar metade em qualquer sessão e também em qualquer dia da semana. Aliás, essa semana tem uma ação bem bacana, o filme Independence Day, o ressurgimento, vocês que gostam de ação, vale a pena conferir. E também luta aí com o Mais Forte que o Mundo, um filme nacional que tá emocionando muita gente. Você vai consultar a programação completa e classificação indicativa em kinoplex.com.br. Kinoplex Vale Sul, cinema ao máximo. Uma dica bacana, a pessoa tá enchendo o saco lá, tá muito negativa, você fala, vai no Kinoplex, vai te fazer bem, né, Sol? É, enche a boca de pipoca gostosa, não sei se você não fala besteira, não fala mal dos outros. Bom, a Gabriela, a querida Gabriela, ela permitiu que falasse o nome dela? Ela mora na cidade de Cunha, ela é casada, ela tava desempregada e o marido também está desempregado. Aí a Gabriela conseguiu um emprego, ela tá super feliz, diz que ela chegou em casa, ela tá contando que chegou em casa com a novidade, etc e tal, e o marido começou a puxar ela pra baixo. O emprego não é bem assim, que não é na área dela, que o salário não é tão bom, ou seja, ela tá começando a perceber que ele sente não só o lado negativo, tá vendo o lado negativo nesse emprego, mas ela tá sentindo que há um pouco de inveja nisso tudo. A negatividade tem a ver com inveja? Sol, o que pode estar acontecendo aí? Você colocou se a negatividade tem a ver com inveja. Sem querer, inconscientemente, ele pode ter essa atitude sim. Por quê? Os dois estavam desempregados e quem arrumou primeiro o trabalho foi ela. Sim. A princípio, o que a gente aprende em casa? Que o homem é o tutor, né? Perfeito. Que o homem é o tutor. Então, não é que ele está com inveja. Sem querer, ele tá tendo uma atitude que tá demonstrando isso pra ela. E o que ela tem que fazer nesse caso, Carla? Conversar com ele a respeito disso, né? No sentido de, olha, se ela está satisfeita com o que ela arrumou, mostrar pra ele que bom que ela conseguiu esse emprego e que daqui a pouco vai ser a vez dele. Porque ele tá criando, digamos, uma expectativa também. Ela deve provavelmente ter chegado, falado a respeito, né? É isso. E que expectativa é essa que ele criou? De dizer pra ela se tá bom ou se tá ruim. Entendi. O importante é se ela está satisfeita e que a gente possa dizer isso pros outros. Entendi. Então, tá aí a dica, viu, Carla? Senta com o maridão e conversa. Carla... Não, é a Daniela. Conversa que é a dica que a Carla dá dando pra você, viu, Luquinha? Mas dá um beijo especial pra Samira, que a gente conheceu no Coronel na segunda-feira. E também um beijo pra você, minha querida. E também seu maridão e seu Silvestre. Muito queridos. Obrigado pelo carinho de vocês. Bom, ela pediu pra não comentar o nome. Diz que o marido dela é insuportável. Também maridão? E diz que nunca tá bom pra ele nada, né? E o pior, não é só ele. A família dele também é assim. Diz que dá vontade de sair gritando e mandar todo mundo passear, que ela não aguenta essas pessoas, né? Então, essa querida, ela diz que tá quase desistindo até do casamento. Mas o que eu vou aproveitar pra fazer a pergunta é o seguinte. Uma pessoa que é negativa, ela pode, de repente, trazer isso de outras pessoas que ela convive? De repente, o meu amigo do trabalho é negativo, porque a família inteira dele é negativa. Não vou falar que é genético, mas é algo que pode ser associado pela convivência com a família? Sem dúvida. Você pode se tornar em função da convivência com a família, em função das suas relações. A grande questão está na sua percepção. No grau que você tem de percepção que o que você está ouvindo, vendo, é negativo. Não te faz bem. Quer dizer, a gente dá permissão também pra isso? Sim. Pra que a negatividade entre na nossa vida? Sem dúvida, Sol. Porque uma coisa que a gente tá falando bastante é sobre o poder de presença. Quando você tá observando o que você está pensando, ouvindo, falando a respeito. Na maior parte do tempo, gente, a gente passa no automático, ligado no automático. Vamos que vamos. Então, você não tá filtrando, você não tá conseguindo refletir se aquela informação que você tá recebendo faz sentido pra você. Você vai no embalo. Muitas vezes você não tem muita paciência e fala, ah, é verdade, você tem razão. E aí você acaba não contribuindo com este outro. Como tão bem contribuindo? De repente, Sol, tem aquela questão, nossa, eu sozinho não consigo me livrar dessa negatividade, porque tem sim, faz sentido a respeito da programa, a gente chama isso de programação mental. A gente pode trazer isso, sim, até no nosso DNA, como você falou. Porém, eu tenho que transformar isso. A partir do momento que eu assumo o poder pela minha vida, eu transformo isso. Eu escolho. Entendi. Eu não excluo as pessoas. Mas você escolhe. Eu escolho. E quando a escolha tem que ser com os pais, né? Que é a pergunta da linda Silvia, que ela tá se abrindo aqui com a gente. Já, já a gente vai te responder, viu, Silvia? Agora, essa dica que a gente vai dar pra vocês, na verdade, a gente conhece muito bem ela, porque a Ellen Bueno, todo dia que ela faz a maquiagem da gente, ela usa essa técnica pra você afinar o rosto, o nariz, destacar as suas perfeições e também tirar as imperfeições com a maquiagem, que a gente vai conferir agora com o pessoal do Deluxe, no Beleza e Você. Olá, pessoal falando nisso, pessoal de casa. Estou aqui mais uma vez representando a equipe Deluxe Studio, Vale Sul Shopping, trazendo dicas de beleza pra vocês. Eu sou a Bruna Santos, cabeleireira e maquiadora, e a dica de hoje é sobre maquiagem. Dentro da maquiagem, existe uma série de técnicas de efeitos visuais. E uma das mais comentadas ultimamente é o contorno. O contorno é usado pra dar profundidade real, se garantindo assim um maior equilíbrio do formato do rosto. Por exemplo, pra dar profundidade à bochecha, use como referência a base do osso, conhecido como maçã do rosto. A base deve ser dois tons mais escuro do que o tom da sua pele. O contorno da testa deve ser rente ao couro cabeludo. E essa dica vale também pros homens que querem dar uma disfarçada ali naquela entrada, deixá-la mais discreta. No nariz, faça uma marcação escurecendo em triângulo invertido nas laterais. E pra definir o contorno da mandíbula, escureça toda a base. E essa foi a dica de hoje, espero que vocês aproveitem, simulem em casa e saiam bem na foto. Gente, uns truques fantásticos, né? Você põe escuro aqui, afina aqui. Aí ninguém fala que você também. A Ellen faz isso comigo, gente. Eu sem essa maquiagem, Jesus, só por Deus. A Luquinha. Ela muda... Ela vai dentro da orelha, sabe? Não, mas ela faz umas coisinhas... Sim, obrigado, viu, Ellen? E o pessoal do Elute é muito querido mesmo, né? Vou fazer uma pergunta interessante aqui, que a Luciana, do bairro Campo Grande, de Jacarim, comentou o seguinte. Diz que ela é pavio curto, só. Tem uma pessoa negativa perto dela, você vê que a pessoa quer... Ela percebe que a pessoa quer colocá-la pra baixo, ela já corta. Já é pavio, já xinga a pessoa. Já manda lá. Deixa a pessoa sem rumo. Eu confesso que às vezes eu sou assim também, viu? Sendo bem sincera, viu, Luciana? Mas a gente vai levar um puxãozinho de orelha agora, não vai? Vai? Vamos lá. Vamos ver, gente. É, pelo que ela comentou aqui. Pelo seguinte, o que acontece? Vamos lá. A gente tá falando desde o começo da gente acolher esta pessoa negativa, não da gente mudar esta pessoa negativa. Porque a gente só consegue mudar nós mesmos. Ok. Porém, então estou tendo uma interação com este alguém negativo. E eu vou entrar num conflito? Não. Automaticamente eu vou entrar na mesma energia. Ninguém ganha com isto. Tá? Agora, dá pra compreender que um dia ou outro você não tá tão paciente assim. Ok? Nesse momento, se você está presente, se afasta. Se você está presente, gente, você percebe o que você tá fazendo. Você percebe o que aquela fala tá te causando enquanto emoção. A gente não fala da inteligência emocional? Vamos praticar. Vamos olhar como é que tá a minha inteligência emocional nesse sentido. Eu tô recebendo aí um estímulo que vem através de uma fala, ou através de um gesto, através de uma cara. Como é que eu ajo? Eu vou reagir? Não, né? Não, eu não vou agregar, ok? Se afasta. Como assim? Se afasta da pessoa? É. Não, se afastar assim, da situação, né? Da situação. Se afastar, fingir de perroxa, alguma coisa assim. Perfeito. E quando tá falando de mim, eu só vou me alterar se primeiro eu acreditar que o que ela tá falando faz sentido. É verdade. É verdade. A gente sempre fala isso. Por que a gente se altera tanto, né, Sol? Você é assim? Não. Então não liga, ué. Vem de acordo com o seu autoconhecimento. É verdade. Meu pai falava pra eu fazer cara de perroxo, Luquinha. Olha, eu tenho vontade de deixar a cara da pessoa roxa. Eu não tenho essa sabedoria ainda. Mas se Deus quiser, daqui uns anos eu consigo, né, gente? Depende, né? Espera, né? Mas triste essa notícia. Triste. A Miss Brasil 2004, a Fabiane Niclotti, de 31 anos, foi encontrada morta na noite de ontem em Gramado, cidade da Serra Gaúcha. Ainda não há informações sobre as causas da morte na Modelo. A polícia civil investiga o caso. O irmão da Modelo diz que tentou telefonar pra ela diversas vezes ao longo do dia. E como a Fabiane não atendeu as ligações, o irmão chamou a polícia que a encontrou nesse estado. A polícia é linda. Linda mesmo, né? E dizem que ela era muito querida também, uma pessoa muito doce. Ninguém entende o que aconteceu. Bom, o idoso foi atropelado e sobreviveu, gente, por um milagre. A gente vai mostrar as imagens pra você no próximo bloco, daqui a pouquinho. Mas agora tem dica pra você tão especial do Instituto Você. Daqui a pouquinho. A gente vê daqui a pouquinho. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta.